Senhoras deputadas, senhores deputados, chegou o grande momento, o momento que será marcado para sempre na história do povo brasileiro, que será exatamente a votação em segundo turno da PEC de número 6, da PEC antipovo, da PEC da Previdência. São muitos retrocessos, senhor presidente. Presidente, acompanhamos na Comissão Especial um momento difícil em que assistíamos a retirada de direitos do abono salarial, uma economia de pouco mais de 80 bilhões de reais. Poucos minutos depois, a mesma Comissão Especial entregava um presente aos bilionários do agronegócio, 90 bilhões de reais de renúncia fiscal. Presidente que é preconceituoso, homofóbico, que tem um discurso eivado, senhor presidente, de ódio, mandou um recado para o Nordeste. Disse que quem não se enquadrar no sentimento do seu governo será perseguido, que vai fechar as torneiras do governo federal para os estados do Nordeste. Eu, ao longo da minha vida pública, senhoras e senhores deputados, sempre, sempre mesmo, reconheci a vitória das urnas e respeitei os vitoriosos. Mas é preciso que o presidente Bolsonaro se dê o respeito na linha que ele vai terminará o seu governo, se é que vai terminar como um presidente desmoralizado. Porque na hora que ele ataca setores de forma preconceituosa, ele está desrespeitando o seu cargo. O presidente da República, senhoras e senhores deputados, tem a obrigação de dar bom exemplo. Bolsonaro, aqui tem um bocado de deputados da base do governo com vergonha de vossa excelência. Claro que eles não vão dizer porque tem receio da sua caneta, da sua maldita caneta, todas as vezes que abre a boca, abre a boca para transmitir um sentimento de ódio. E não é isso que nós queremos. Aqui nós estamos na obrigação de defender os interesses de todos os brasileiros. É esse o nosso papel? É esse o papel do parlamento? E aí, senhoras deputadas, senhores deputados, nós vamos, mesmo diante desses recados de ódio do presidente Bolsonaro ao Nordeste, nós vamos repetir o voto, nós vamos votar novamente contrários, contrariamente a essa reforma antipovo. Não vai existir um Brasil rumo ao progresso, gerando-se a partir da votação dessa matéria, fome e miséria. Mas esse presidente que aí está, ele não está para defender os interesses do povo. É por isso que tanto ódio ele destila contra o ex-presidente Lula. Porque naquela época, Bolsonaro, a pobreza do Brasil foi lembrada e no seu governo só estão sendo lembrados os ricos, os banqueiros, o capital, o capital financeiro desse país. É lamentável. Estamos vivendo um momento muito difícil. Eu não sei, senhoras e senhores deputados, aonde nós vamos parar? Só quero dizer uma coisa, nós vamos resistir. O Nordeste do Brasil está mais unido do que nunca. Bolsonaro teria que aceitar o resultado das urnas. O povo nordestino aceitou, acertou, deputado Bira do Pindaré. O povo nordestino sabia o que queria. Sabia que não dava para votar num presidente que não tinha coragem, sequer, de participar de um debate no período das eleições. Tinha medo dos debates. Os marqueteiros diziam que ele não podia participar, porque se tivesse participado, ele teria mostrado a sua verdadeira face. A face de um Bolsonaro que foi um péssimo deputado e que tem sido um péssimo presidente da República, que tem envergonhado uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros. Vamos seguir, Bolsonaro. Firmes e fortes, o Nordeste, os Paraíbas do Nordeste, a minha amada Paraíba, que é um Estado que dá um exemplo danado de gestão. Nós vamos seguir adiante, na certeza de que a prepotência, a arrogância do seu governo não vai prevalecer. Não pense que será um governo de quatro anos se Vossa Excelência continuar, Bolsonaro, adotando esse comportamento antipovo, esse comportamento, repito, que envergonha, tenho certeza, todos os brasileiros de um Brasil forte e corajoso. Muito obrigado, senhor presidente.